Onde Andarás E nas manhãs já não vens com o sol Onde Andarás, amor, onde Andarás Onde Andarás, amor, pergunto a mim Em nossa casa tudo se calor Em nossa mesa já não somos dois Em oração pergunto ao céu de onde tu andas E uma estrela me responde que aqui não estás Estás em tudo, estás em mim, não posso te abraçar Porque razão teu coração insiste em te encontrar Onde Andarás, amor, onde Andarás Em nosso amor não queiras por um fim Esquece tudo o que nos separou Te peço amor, por Deus volte pra mim Em oração pergunto ao céu de onde tu andas E uma estrela me responde que aqui não estás Estás em tudo, estás em mim, não posso te abraçar Por que razão meu coração insiste em te encontrar Onde Andarás, amor, onde Andarás Onde Andarás, amor, onde Andarás, amor, pergunto a mim Em meu jardim, nas flores, estás em meu jardim Em meu jardim, nas flores não estás E nas manhãs já não vens com o sol Onde Andarás, amor, onde Andarás, amor, onde Andarás, amor, pergunto a mim Em meu jardim, onde Andarás, amor, onde Andarás, amor, pergunto a mim Em meu jardim, onde Andarás, amor, pergunto a mim